A nossa atividade de alfabetização é sobre a letra C, o C, que a tia apresentou para vocês na aula anterior E está na página 48 do livro, olha que legal Para que vocês possam conseguir fazer a atividade, nós vamos primeiro cantar a musiquinha É uma música muito linda e bem tradicional, muita gente conhece O nome da música é Fui Morar Numa Casinha Então vamos lá Fui Morar Numa Casinha Infestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui Morar Numa Casinha Infestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui Morar Numa Casinha Infestada De morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Então olha só Nós vamos agora pintar os personagens da história Quais são os personagens da historinha que nós cantamos? Nós falamos da lagartixa Nós falamos da princesinha E nós falamos da bruxa Esses são os personagens que nós vamos colorir apenas Os outros nós não vamos pintar, tá bom? Vocês só vão pintar os personagens que falamos, tá? Aqui na musiquinha Que também é uma história, ok? Nós não vamos pintar os outros Vamos colorir a princesinha Vamos colorir a lagartixa E vamos colorir a bruxa Elas fazem parte da nossa história, ok? Então a tia vai colorir aqui Só os personagens da historinha, tudo bem? Essa é uma das nossas atividades de alfabetização, tá? Agora nós vamos fazer uma outra Também referente à letra C Atividade no livro, na página 48 Livro de alfabetização É pra pintar todos os personagens? Não Você vai pintar apenas os personagens que nós falamos aqui na historinha Na música, né? Princesa Primeiro é a lagartixa, né? A tia começou aqui A lagartixa, a princesa e a bruxinha, ok? Os outros nós não vamos colorir Deixa a tia colocar Passar um batonzinho aqui nessa princesa Pra ela ficar linda Né? Pronto Agora nós vamos colorir a lagartixa Que cor que é uma lagartixa? A minha vai ser marronzinha Meia marronzada, né? Lagartixinha, bonitinha Deixa eu colorir aqui A lagartixa que saiu de lá, da casinha A lagartixa saiu de lá, da casinha Ok? E por fim, a bruxa Nós vamos colorir agora a bruxinha Que também saiu de lá Da casinha Vou deixar essa bruxa um pouquinho colorida, né? Pra ela não ficar tão tristinha A tia tá usando lápis de cor Porque nosso espaço é pequeno, tá? Então nós não temos muita Nós não temos espaço pra usar os de cera Senão fica muito borracado Ok? A tia tá pintando aqui Só que a tia não quer saber dessa bruxinha A tia não quer saber dessa bruxinha Toda preta, não Fazer uma bruxinha mais colorida, né? A bruxinha ficar bonitinha Ok? Olha só A tia pintou a lagartixa A princesinha e a bruxa Ok? Essa é uma das nossas atividades de alfabetização Que está no livro na página 48 Agora a tia vai explicar outra atividade Vamos lá? A outra atividade está na página 50 também do livro de alfabetização Nós vamos observar os desenhos, tá? E ligar a letra C Aqueles cujos nomes começam com a letra, tá? Nós vamos ligar todas as palavrinhas que começam com C Nessa letrinha C No livro de vocês está bastante colorido, tá? Nós temos aqui uma boneca Uma caneta Uma canoa Um cachorro Uma corda Um cuco Uma caixa Uma cueca Uma oca O copo, ok? Nós vamos ligar apenas aos... Pode Nós vamos ligar apenas aos que estão, tá? É que começam com a letra C, ok? Então vamos lá? Então vamos lá A palavra boneca começa com a letrinha C? Não A palavra caneta começa com a letra C? Sim Então nós vamos ligar a palavra caneta à letrinha C A palavra canoa começa com a letrinha C? Não Sim Nós vamos ligar aqui A palavra cachorro começa com a letrinha C? Sim Vamos ligar na letrinha C Bom dia, tio Antônio A palavra corda começa com a letrinha C? Sim Nós vamos ligar aqui Beleza Próximo A palavra cuco começa com a letra C? Sim Vamos ligar aqui A palavra caixa A tia vai abaixar aqui pra vocês verem a palavrinha, tá? A palavra caixa começa com a letra C? Sim Então nós vamos ligar Gente, senta lá que vocês vão fazer o dever já já também, tá? A palavra cueca começa com a letra C? Sim Vamos ligar aqui a palavra cueca E a palavra oca começa com a letra C? Não Começa com o A palavra coco começa com a letra C? Sim Então nós vamos ligar o desenho do coco na letrinha C, ok? Então nós vamos ligar todas as palavras que começam com a letrinha C, né? Todos os desenhos na letrinha C que tem aqui no meio e destaque no seu livro, tudo bem? Ok E aí Obrigado.